Oi gente, tudo bem? Depois de algum tempo sem um de papo com a K aqui no canal, eu resolvi essa semana fazer um de papo com a K especial. Na verdade o que me inspirou nesse vídeo foi um vídeo que eu assisti da Rachel Talbot, que inclusive em um dos vídeos eu comentei que eu assisto bastante ela faz muito tempo, e em um vídeo dela ela estava comentando sobre uma coisa que lá nos Estados Unidos agora está sendo chamada, foi nomeado, não que é uma coisa que acontece agora ou que começou a acontecer agora, nem um pouco, na verdade ele é um, é uma perna digamos assim do bullying, é algo bem próximo do bullying, mas nos Estados Unidos eles resolveram dar um nome específico para isso, que é o body shaming. Body shaming nada mais é do que, body é corpo, shame é vergonha. Então é como se fosse um bullying, bullying, um bullying do corpo, da outra pessoa, sobre o corpo. Então é como se a pessoa sofresse de bullying com relação ao seu corpo né. Então a pessoa pode ser, ter sobrepeso, a pessoa pode ser uma pessoa né, para o estereótipo dela, para o jeito dela, para o biotipo dela, uma pessoa normal, pode ser mais para o magro né, de acordo com o biotipo. Enfim, independente do que seja, todo mundo eu acho que já passou por algum, em algum momento da vida por esse tipo de coisa, por body shaming. Eu já passei por isso muito, na verdade passo até hoje. Eu acho que, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito comum e todo mundo, todo mundo, eu acho que não tem, inclusive mulheres né, é óbvio que, eu vou ficar só nas mulheres mesmo, é óbvio que os homens também tem esse tipo de coisa, mas eu vou ficar mais nas mulheres que dá a impressão que as mulheres tem a tendência de sofrer mais né, a sociedade parece ser mais tranquila com relação a isso com os homens. Eu acho que todo mundo já passou e eu acho que não tem hoje nenhuma mulher que possa dizer que não trabalha com relação ao corpo. Ou trabalha para manter como tá, ou trabalha para emagrecer, ou trabalha para engordar, ou sofre algum tipo né, de situação com relação a isso, sofre por não conseguir emagrecer, ou sofre por não conseguir engordar, sempre tá aí lutando com relação ao corpo. Eu, já inúmeras vezes, desde sempre, na verdade, sempre tive a tendência, sempre fui magra né, sempre, desde sempre. Então, nossa, desde que eu conheci, que eu comecei a entender as palavras, eu já ouvi as pessoas falando sobre o meu corpo. E isso é uma coisa, e às vezes isso vai até dentro do campo familiar mesmo né, quer dizer, as pessoas às vezes conhecem o biotipo, sabe que o biotipo da pessoa é daquele jeito, sabe que a pessoa é magra, sabe que a pessoa, né, ou sabe que a pessoa é gordinha, sabe sei lá quantos anos, ainda assim fala algo que agride. O que eu quero falar é o seguinte, se, aqui no meu canal eu não me lembro de nunca ter tido nenhum comentário. Eu, na verdade, não posso dizer que eu nunca tive, eu posso dizer que eu não me lembro. Eu, na verdade, certas coisas eu prefiro não lembrar, entendeu? Às vezes acontece alguns comentários que eu coloco naquela parte da memória onde eu vou esquecer a qualquer momento, sabe, aonde eu não tenho ocupação nenhuma manter aquela informação na minha cabeça. Então, eu realmente digo pra vocês de coração, eu não me lembro se em algum momento teve algum comentário com relação ao meu corpo no canal, mas eu acho que é uma coisa normal, é uma coisa que se não teve, com certeza vai ter. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas também pra falta de respeito dos outros, né, isso é normal, na verdade, infelizmente. Qual é uma hora, uma hora boa? Se você olha uma pessoa e você acha que, de alguma maneira, a pessoa não tá saudável, como e em que momento é um momento bom de você comentar sobre isso? Vou responder. Nenhum. Nunca. Não é. Não existe maneira de você comentar com alguém, por mais próximo que você acha que seja, ou por mais amigo que você acha que seja da pessoa, não existe um jeito bacana de você comentar sobre o corpo, a não ser que você esteja numa conversa e que, sabe, a pessoa fale pra você os desejos dela. Sabe, ah, não, eu quero perder peso, ou não, ah, eu quero ganhar peso. Aí você dá uma dica, se você sabe, né, ah, olha, malhar é bacana, eu perdi bastante peso quando uma... Pronto. Mas você comentar o que você acha do corpo da outra pessoa, ou o que você... Não é da tua conta, na verdade. Não é da tua conta, gente. É a mesma coisa que as vezes a pessoa fala, ah, mas eu tô querendo ajudar, né, ela parece não estar saudável. As vezes as pessoas não que olham a gente, né, olham pensando, nossa, a pessoa não tá saudável. Será que ela tem algum problema? É... Na verdade você não tem bagagem nenhuma pra saber se ela tá ou não saudável, né. Nem que você seja médica, nem que você seja nutricionista, você tem como olhar uma pessoa e falar ela não tá saudável, né. Pra você poder pensar na tua cabeça, não, aquela pessoa não tá saudável, você precisa de exames, você precisa que a pessoa faça exames, você precisa analisar toda a situação da pessoa pra dar um diagnóstico que a pessoa não tá saudável. Então, assim, mesmo que a gente, na nossa cabeça lá, pense, nossa, aquela pessoa não é saudável, de nenhuma maneira a gente pode se sentir no direito de abrir a boca e falar, olha fulano, eu acho que você não tá saudável, eu acho que você tá magra demais, eu acho que você tá gorda, de nenhuma maneira, não existe, não existe maneira, sabe. É... Eu acho que é uma coisa muito particular, o que você acha, ou o que serve pra você, as vezes não é o que serve pro outro. O que você acha que é saudável, as vezes não é realmente o saudável, as vezes pro outro, eu acho assim, a questão do saudável também, que a gente sempre tem que levar em consideração. É... Por mais que a outra pessoa não esteja com o corpo da Gisele Bündchen, ou com o corpo da... né, Gisele Bündchen é magra, mas enfim, com o corpo da... daquelas paniquetes, né, que não são magras, são mais cheinhas. Por mais que a pessoa não se enquadre, as vezes eu acho o corpo da Gisele Bündchen saudável, as vezes a outra pessoa acha o corpo da paniquete saudável, né, que são dois corpos diferentes. É o que você acha, é a tua experiência, tudo que você, né, construiu ali de julgamentos na tua cabeça, e é o que você acha, entendeu? De forma nenhuma você pode achar que aquilo é verdade absoluta, ou de forma nenhuma você pode ultrapassar uma linha de respeito, um limite de respeito, pra jogar os teus julgamentos ou o que você acha na cara da outra pessoa, falando olha, você não é saudável porque você não parece a paniquete. Olha, você não é saudável porque você não parece a Gisele Bündchen. Olha... Entendeu? Não existe... Primeiro, você não é saudável, você não tem como saber, gente. Para. Sabe? Então eu acho assim, eu acho que a gente tem que... Primeiro de tudo, isso na verdade vai acontecer sempre, vai ter sempre pessoas sem noção em volta. Vai ter sempre pessoas pra falar, se você emagrece vão falar, se você engorda vão falar, se você, sabe, se você cria barriga vão falar, se você tira a barriga vão falar. Não existe maneira, sabe? Eu acho que o único ponto é você satisfazer você mesmo, é você... Tá, e eu acho que você não se satisfaz, na verdade, olhando pro espelho diretamente. Você vai no médico, você vê o que é saudável pro teu biotipo, pro teu corpo, qual seria um peso ideal pra você. E daí você começa acompanhando com o médico, e daí você vai se sentir uma maravilha, é sério. Eu não tô falando aqui, ah, tá, médico, não sei o quê. É que daí a gente se sente bem. Eu, pelo menos, como uma boa virginiana, só o fato de eu estar num médico. E ele sabendo e acompanhando o que eu tô fazendo, já me deixa tão tranquila, já me deixa tão tranquila, que eu realmente recomendo pra todos, entendeu? Então, se você, de alguma maneira, não tá contente com como você tá, busca uma ajuda e você vai tá já tranquilo, já vai tá meio caminho andado da tua tranquilidade. Que é, não, já tô buscando uma ajuda, ele já tá vendo que é saudável pra mim. E não olhe no espelho e fale, não, eu quero ficar igual a fulana de tal. Entende o que eu quero dizer? Então, gente, vamos relaxar com relação a isso. O que eu peço pras pessoas com noção é que, de novo, não existe forma de falar que uma pessoa tá bem ou tá mal. Tá bem óbvio que tem, né? Nossa, você tá bonita. Mas não existe maneira educada de falar sobre o corpo de outra pessoa. Não existe, não existe hora. Você pode pensar, sabe? O pensamento é livre. Você pode pensar, nossa, aquela pessoa deve tá passando algum problema, sabe? Mas daí a você se sentir no direito daquele pensamento chegar na tua boca e passar pra outra pessoa, nossa, tem um oceano de diferença, entendeu? Então, gente, não, sabe? Vamos aí maneirar. E eu queria falar, na verdade, um pouquinho sobre isso porque eu realmente achei um assunto muito importante. Um assunto que, na verdade, todo mundo... Agora eu tava com um vídeo sobre a... Já faz tempo, na verdade, quando eu recém tive a Elisa. É um vídeo antigo aqui do canal. Sobre aquela barriguinha de... De grávida, né? Que a gente tem quando a gente recém tem filho que tem aquela saliência e tal. Tava falando sobre o uso da cinta e tudo. Mas, gente, existe N maneiras de você fazer, né? Existe o uso da cinta. Existe você começar a frequentar academia. Você... Eu tenho até um vídeo falando sobre um... Um termo, um gel térmico, sabe? Que você passa e daí você vai pra academia e você malha ali naquela área e esquenta. E daí faz com que saia mais rapidamente a gordura localizada naquele lugar, né? Aqueles termogés. Eu até vou deixar esses dois vídeos aqui embaixo pra você. Por mais que eles sejam mais velhinhos. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Que é o vídeo da... Da barguinha, né? Que fala da cinta. E o vídeo do termo que eu comento sobre a academia. Mas, gente... Tudo isso é uma ajuda, mas assim... Não é o essencial, entende? O essencial... Primeiro de tudo é se gostar, sabe? Vocês tem que ter em mente que quando vocês recebem uma crítica... Quando alguém se dá o direito de falar alguma coisa sobre teu corpo... Na verdade, aquela pessoa tá insatisfeita com o próprio corpo. Na verdade, o que aquela pessoa tá mostrando pra você... É a insatisfação dela. É... Sabe? Se ela chegou num ponto onde ela acha... Onde ela acha tudo bem falar de outra pessoa do jeito que ela fala... É porque a sua vida tá realmente muito triste. É porque a sua vida naquele sentido com relação a corpo... Com relação a sua aceitação... Tá muito pior. Então, pense assim... Não se sinta ofendido... É meio dificílimo a gente não se sentir. Eu sei, eu já passei vários momentos assim... Mas... Hoje eu procuro pensar nisso. Eu procuro... Nossa, se aquela pessoa chegou a esse ponto de desrespeito... É porque realmente a pessoa tá passando por algo muito difícil. Ela tá, na verdade, refletindo uma insatisfação dela mesmo. Entendeu? Então, gente... Vamos se tranquilizar... Não... Esqueça as outras pessoas... O que as outras pessoas falam... Sabe? Você tá com alguma dúvida... Tá com... Poxa, será que eu tô bem mesmo? Será que não sei o quê? Vai no médico... Procure um aconselhamento médico... É... Ginástica... É ótimo... A academia é ótimo... É um ótimo, sabe? Independente se você tá bem... Se não tá... É uma ótima atividade pra você fazer... Sabe? Então... Mas tudo... Com muita consciência... Não pros outros... Entendeu? Pra você... Pra você cuidar do corpo... Que foi te dado nessa vida... Que foi... Sabe? O corpo nosso é um presente, gente... Sabe? É... Eu tô estudando 500 mil coisas... Ai, eu sou muito emocionada... Agora vou chorar... Eu tô estudando 500 mil coisas sobre... Lei de atração, energia e tal... E gente... O nosso corpo... Ele é maravilhoso... Se a gente estudar as possibilidades energéticas que a gente pode... Só a gente... Sabe? Como a gente é infinito... Como a gente é... Sabe? É magnífico com essa máquina que foi nos dada... Sabe? Se a gente estudar como o nosso corpo é lindo... Independente de como ele seja... Sabe? Nossa... Ninguém teria problema... Entendeu? Então... Pense assim... Você é único... Você é lindo... Cuide dessa máquina... Mas não cuide pros outros... Cuide pra você... Cuide porque você se ama... Entendeu? E não cuide pra ficar igual a ninguém... Entendeu? Ninguém merece ser igual a ninguém... Entendeu? Todo mundo é único... E é... É único e tudo... Entendeu? É tudo... Você não precisa de outra pessoa... Você não precisa ser igual a outra pessoa... Você não precisa de nada disso... Sabe? Você se basta... Sabe? Então... Vai buscar se você tem alguma dúvida... Com relação a sua saúde... Se você tá bem ou não... Vai buscar um acompanhamento... Vai buscar aí... Sabe? Coisas... Mas pra você... Pra você se sentir bem... Pra você se amar... Sabe? E dane-se os outros... Eu ia falar uma palavra feia... Bem pior que essa... Eu acho que vocês sabem qual é... Mas dane-se os outros... É sério... Sabe? Então... Vamos se amar... E a gente se amando... Nós que temos noção... Sabe? Não vamos fazer com os outros o que a gente não quer que faça com a gente... Então se você... Passa pela tua cabeça que alguém não esteja bem... Deixe quieto... Deixa ela... Sabe? Deixa a pessoa... Sabe? Cada um sabe de si... Cada um sabe... E tenha em mente que você tampouco sabe de tudo... Sabe? Eu posso achar que a outra pessoa não está saudável... Mas às vezes ela está mais saudável que eu... Eu já vi muitas magrinhas com colesterol altíssimo... Sabe? Que muitas gordinhas... Então às vezes as magrinhas que sentam lá... Hum... Não sei o que... Não está saudável... Sabe? Quando vai fazer um check-up e vai olhar quem está mais... A gordinha está mais saudável que a magrinha... Entendeu? Então gente... Não... Sabe? Vamos... Usar essa energia... Que a gente tem para ficar falando dos outros... Para se cuidar... Para se olhar... Para se amar... Para se aceitar... Enfim... Tá bom gente? É... É isso... E de vez em quando eu vou falar algumas coisinhas assim... No de papo com a cá... Alguns assuntos que eu acho bacana falar... E espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se não se inscreveu no canal... Por favor se inscreva... E até o próximo vídeo... Tá gente? Beijo... Tchau...